Seja bem-vindo ao Campará do Sul, a terra dos canhões. Aqui muita gente vem a aproveitar os canhões de Itaimbezinho e Fortaleza, que são os maiores do Brasil. E tem também muitas outras belezas naturais, mas nesse episódio só vamos ver a cidade. A igreja está localizada no centro de Campará do Sul, na praça principal, e foi construída em 1945. É uma igreja alta e bem conservada. Sua população, estimada em 2019, era 6.431 habitantes. Quando fomos, a praça estava deserta e havia algumas decorações de Natal. Também existe uma sequoia que foi plantada em 1982. A igreja é muito bonita, mas vamos mostrar onde ficamos hospedados. Uma pousada muito fofa e linda, como jacuzzi, que tinha todas as comodidades. Ao lado da pousada, havia um campo de futebol muito grande. Lá, encontramos pela primeira vez este pássaro, cujo o nome não sabemos, mas é muito interessante e bonito. A cidade, apesar de pequena, tem supermercado, farmácia e tudo mais que você precisa. Caminhamos para o outro lado da cidade até chegarmos ao letreiro. Localiza-se a 185 quilômetros de Porto Alegre, a uma altitude de 1.019 metros. Campará do Sul, além de terra dos canhões, é conhecida como capital do mel. Além dos passeios nos famosos canhões, há outro passeio que vale a pena fazer. O voo de balão. A pequena Campará do Sul, é campeã no ranking de baixas temperaturas, sendo que o seu inverno está sempre entre os lugares mais fríos do Brasil. Outra coisa que nos impressionou, são as casas, que eram quase todas de madeira. Mas vamos baixar o drone e explorar um pouco mais a cidade. Aqui nessa cidade, encontramos um parque muito legal. Aqui. E aí E aí I said I'm moving too far Ok, talvez eu tenha gostado do parque um pouco mais do que deveria para a minha idade Mas quem define essas regras? Esta cidade tem alguns dos mais belos porres do sol E também tem o Degusta, um restaurante com comida deliciosa No dia seguinte, decidimos viver uma nova experiência Nós estamos aqui no Parque Nacional da Serra Geral Na parte de baixo, na verdade, que fica em Santa Catarina E estamos prontos para pegar a trilha do Cânio Malacara Com o nosso guia aqui, Julio, da João de Barro Ecotrip Que fica em Cambara do Sul E ele vai explicar o passeio para a gente? É isso aí pessoal, vamos fazer a trilha hoje de três quilômetros de ida e volta Pelo interior do Cânio Malacara Que está dentro do Parque Nacional da Serra Geral Está entre o Cânio Itaibézinho e o Cânio Fortaleza Ok É uma trilha bem legal pela Mata Atlântica É fácil? É, o grau de dificuldade é leve É leve Não é uma trilha pesada A pesada mesmo pode-se considerar o Cânio Malacara Ah, quer dizer, desculpa O Cânio Itaibézinho que tem a trilha do Rio do Boi Aquela é pesadinha mesmo Ele nos deu esses protetores e estamos prontos para a aventura Vamos tomar um belo banho Muito bom E temos que usar essas coisas aqui Vamos usar as proteções E na Mata Atlântica temos os habitantes que poderão Tem insetos É, insetos Vamos proteger as pedras Roseiras Roseiras E agora estamos preparados para a trilha aqui Prontinhos? Vamos nessa? Partiu! Bora, partiu! A trilha do Malacara começa na localidade de Vila Rosa Mas antes de começarmos, vamos aprender algumas coisas Então temos aqui um painel Que nos dá uma orientação Do geocítio Cânio Malacara A geodiversidade A origem dos cânios Que foi a base de 130 anos 130 milhões de anos atrás Que ocorreu essa ruptura Que chamou-se antigamente um super continente que existia Que era chamado continente Goldoana E aí houve o que? Um processo de vulcanismo Vulcanismo fissural Que é o que mais? O que que ocorre? Ruptura da crosta terrestre Quebrou Fragilizou A África pro ladinho dela A América do Sul pro lado de cá Criou-se os grandes cânios da América do Sul Uau! Que foi mais do que 135 milhões de anos atrás Que deu esse processo geológico Que nós estamos hoje apreciando que é os cânios Que é os... Aqui popularmente se fala dos peraús Dos precipícios Mas é o Gran Quênio A origem do Gran Quênio dos Estados Unidos Que tem lá dois mil metros de altura O nosso é mil Ok Muito interessante É o nome quênio Um detalhe que temos que ressaltar É que tem aqui O Geoparque Caminhos do Sul Que abrange seis municípios Cambará do Sul Mampituba Praia Grande Jacinto Machado Timbé do Sul Morro Grande Esse... Esse... Geoparque Tem que ser... Liberado pela Unesco Já está o processo na Unesco Já veio uma comitiva Da Unesco Fazer análise Já deu um sinal positivo E estamos aguardando que seja Considerado O Geoparque como uma das Maravilhas aí do... Internacionais De preservação da biodiversidade Vai se tornar patrimônio mundial Patrimônio mundial Justamente E que tal o gatinho Esse é um gatinho Gatinho, não Leão 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 baiu Leão baiu Leão baiu É dito pela... Os sulistas falam em leão baiu O que que é o leão baiu? É a puma com cola Puma com cola Em cada região tem uma denominação O paulista fala em sussuarana A onça parda É o leão baiu E esse tem presente aqui Nos deparamos com uma área aberta do rio Onde se descortina uma bela paisagem Todo o restante do percurso Acompanha o leito do rio Sendo que a maior parte é por dentro da mata Ao longo do caminho Há várias travesias do rio Entre as pedras Como a água na canela Júlio, você está falando que quando tem muita chuva, muita água aqui no Rio Grande do Sul, aqui a água fica tão grande que o rio levanta o seu volume e fica impossível de caminhar, fazer a trilha. Aí o rio transborda Transborda O guia, o condutor, a operadora tem o controle Previsão do tempo Quantos milímetros vai chover Já choveu O nível está no limite Como é que tu vai entrar no limite se tem previsão de chuva ainda? Aí tu não entra Entendi Tudo isso é controlado É monitorado Para a segurança do turista Que é a melhor época? Qual é a melhor época para visitar? Ela tem o ano todo, dá para fazer essa trilha aqui sem problema Muito bom Mas a melhor época de fazer é verão E verão? É agora Agora Fica favorável A gente apreciar a água Tomar o seu banho Assim não olhar Entendeu? Olha que lindíssimo Que lindo aqui gente Segurando aqui a corda gente Subindo No meio da floresta É muito bom Vimos já uma cobra venenosa Vimos Aqui passamos pelos rios Pela floresta É muito bom aqui É o bico de papagaio Opa É bonito Parece uma flor Mas a gente chama de bico de papagaio Bico de papagaio A gente chegou Nessa pedra Um mirante Como se chama o mirante? O mirante da pedra do beijo Da pedra do beijo Tem que beijar lá em cima Tem que beijar lá em cima Tem que beijar Uau Lindo Opa Atravessar as estreitas passagens em meio a Mata Atlântica E estar muito perto das montanhas É uma sensação única Palmito Palmito Palmito? Uau Uau É, a gente come a parte interna dessa planta aqui Este é o palmito Primeira vez que eu estou vendo o palmito Tudo bem Tivemos a oportunidade de conhecer o cánion por dentro e curtir o som da floresta ao máximo Finalmente chegamos ao ponto onde podemos experimentar as águas do rio A água estava gelada, mas realmente gostamos da sensação após desta caminhada Entrando nessas águas você se sentirá vivo e revigorado Depois do banho é hora de voltar para o carro Vamos seguir o mesmo caminho e desta vez vamos fazê-lo mais rápido Temos que dizer que realmente foi um passeio ótimo Esperamos que vocês tenham gostado também E se você gostou deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal para ficar ligado para os próximos episódios E temos também que agradecer aqui o nosso guia ótimo, o Julio E a gente vai postar aqui abaixo o contato dele para vocês poderem entrar em contato com ele quando vocês quiserem fazer o passeio Muito obrigado Julio Agradecemos realmente Tchau Valeu Beleza Estamos juntos Julio Muito bons atletas aí Estamos juntos galera, até a próxima Estamos juntos, um abraço Opa Uh Tchau 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 Tchau, tchau.